Você está no canal do Ordo, eu sou o Nilo Moreira Eu sou a Manara Bonfim e hoje é a segunda etapa da nossa aventura E aí, o que vocês estão achando da nossa casa nova? Gostaram? Ah, brigadinho do mamãe! A gente tá... Essa é a segunda parte, se você não viu a primeira, tá nos cards, tá? A gente veio lá de Goiás, de carro E agora é a hora da gente conhecer que nós estamos na casa de um inscrito Nosso amigo Júnior E a gente tá indo agora para a casa, né, Manara? Vem pela primeira vez a casa onde iremos morar Exatamente, eu só vi por fotos e vídeos rápidos, né, até agora E hoje, finalmente, eu vou conhecer a minha casa Nós vamos conhecer Vocês vêm com a gente, vambora que a jornada não é grande A gente vai... Opa! Ah, você quer achar a sua casa? Aqui, galera, ó O Canal Outdoors tem agora acesso à nova casa que a gente vai lá Graças a esse cara aqui, Manara, nossa lá, o Júnior Muito obrigado, Júnior Tamo junto E ele vai pra lá ajudar a gente na mudança E esse é fera, né? A gente aproveita os caras até o final E vamos novamente partir o comboio outdoor Só que dessa vez temos um membro a mais Olha aí E aí, pai? O que você achou da cidade? Muito linda, maravilhosa, amei Por enquanto eu não conhecia ainda, né? Não me apresentaram à cidade ainda Tô chegando agora aqui, mas vou me ambientar Vai se acostumar Daqui a pouquinho eu tô de boa E a perna não? Tá ruim? A perna tá ruim E aí, Dona Hilda O que você tá achando da cidade que a sua filha vai morar agora? Eu quero morar aqui também Amei a cidade É bonita, não é? Linda E aí, você muda pra cá quando? Mês que vem Gostou? Bonito lugar Bonito demais Vai ver a hora que a gente chegar lá na casa É um morro desse aí na frente Outro atrás E as casinhas pra lá Outro pra cá Top Vou jogar uma bola em uma grama Você viu lá? Gramado bonito Aqui é só hortaliça e grama Pequena pausa aqui no mercado Antes de chegar na casa mesmo Que a gente precisa abastecer A casa que a gente alugou Provavelmente ficou uma geladeira lá Mas a gente não tem certeza Então a gente não vai levar muita coisa Que seja congelada Gelada nem nada A gente não sabe Se não tiver geladeira A gente tem que comprar uma geladeira hoje ainda Então agora é pegar o básico Macarrão, arroz Alguma coisa assim Pra gente poder fazer o almoço Que já são Cinco pra meio dia A fome já tá batendo E a gente vai chegar lá E assar o resto da carne Que sobrou do vídeo anterior Não viu ainda? Eu já falei, né? Tá na descrição Cards, internacionais Bora Tá aqui no mercado Fazendo compra Olha lá A gente vem fugindo dos caras Os caras correm atrás da gente Vem fugindo da chuva E aí 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 O que que é que falou? Que é a garagem Só a garagem Só essa parte onde tá o carro É o dobro da nossa casa Lá em Caldas E esse é o resto Onde vai ser o estúdio Logo logo vocês verão Coisas incríveis Isso Aham E dentro da nossa casa A gente tem É Água da cachoeira Meu Deus Vamos fazer disso aqui Uma banheira Legal Vocês viram a parte de fora Algumas coisas Sejam muito bem-vindos A nossa nova casa E eu quero que você vá Nos comentários agora E dê uma ideia Pro nome Como vai ser Casa Outdoors Vai ser QG Eu quero um nome Pro nosso Entendeu? Então vai lá Nos comentários agora E dá uma ideia pra gente Posso abrir? Por favor Posso abrir? Por favor Vai logo Mas você sabe que tudo isso Só é possível Graças aos nossos apoiadores Por favor Vai na descrição Olha lá os links E os cupons de desconto Antes da gente entrar na casa E ajuda a gente Loja Tabel Lá você encontra de tudo Para sobrevivência e aventura JA Rio Militar O melhor custo-benefício Em coletes E equipamentos táticos Armadeira Outdoors As melhores redes e abrigos do Brasil Defende O mais eficiente Speed Defesa Pessoal Para o uso civil E Caluce Calçados com o melhor Custo-benefício Em conforto E resistência Bora Opa Não quero deixar eu entrar Um anfitrião Nosso anfitrião Mascote do Outdoors Uma pequena salinha Ausentando Vamos conhecer a casa juntos Porque eu não conheço Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá O áudio deve estar ruim Porque vai fazer eco Uma geladeira novinha Mas aqui é Os quartos de hóspedes Um dos quartos Outro quarto de hóspedes Ai Deixa eu tirar aqui Pessoal já foi entrando Calma Calma Vocês estão pelo spoiler Por causa do estilo vídeo Aguenta um minuto Ó A cozinha Bem grandosa Olha o trabalho Obrigada Geradeiro de hóspedes Bem mesa Brincadeira Tem o Júlio Já está tudo aqui Faz parte De alveirinha Sol E agora A suíte presidencial Pode deixar Vamos mudar Nosso quarto E olha A vista Do nosso Quarto Banheiro Rapaz, só o banheiro é maior que o nosso quarto Não dá pra mamãe Não É verdade Tcharam Olha já tem Já tem o chuveirinho Chuveirinho Vamos aproveitar aqui a piazinha Descer os meus carros Tem muita coisa pra fazer Essa é minha mãe Gente A Mabel já está verificando a qualidade das estadias Peguei ela no flagra Eu não dei direito de imagem Espera aí Lichurrinho Onde você vai? Ela está criando um cafunê Gente Agora a gente tem onde dormir Nossa cama já está posicionada Porque eu preciso Colocar uma lâmpada Será que você vai alcançar? Eu não sei Aí vai o maneta fazer isso Oh, alcançou Alcançou super maneiro Atrás de você Lê a luz aí Vamos ver se funcionou Lascou-se Tem outra aí Atrás de você Será? Vamos ter que descobrir o que tem de errado Bom, nosso amigo Júnior Teve que ir embora E eu vou fazer um breve relatório De final de dia A gente chegou na casa agora Tem que conhecer um monte de coisa Arrumar um monte de coisas A gente já comprou cama Já comprou Bultijão Porque tem um cooktop Que a gente vai testar aqui Aí, peraí Se ele estiver funcionando A gente vai comprar apenas a base A gente está olhando as torneiras Algumas não estão funcionando Mas é só dar uma ajeitadinha A coisa fácil de resolver Tomadas A internet já está funcionando Já está lá no que graças a Deus Então a gente vai conseguir Postar vídeo pra vocês Já essa semana E por enquanto Está tudo dando certo Até a geladeira que estava aqui Que a gente achou Que estava bem velhinha Que não funcionava Está funcionando Vai quebrar um galho da gente Até a gente entrar na geladeira Tem mesa Está tudo organizado aqui E a gente só precisa fazer agora O cooktop funcionar Senão a gente não vai jantar hoje Não pode rodar não Está rodando a minha mão Olha o que aconteceu com a ponta na porta aqui Aqui você vê Olha O que é essa porca? Não entrou nada Está dentro Olha, esses dois estão andando Resolva pra outro caso A chave não serve E eles mais brigam do que resolve as coisas Esses dois Esses dois eu acho que estão com um caso de amor Não sei não Eu vou pegar ele Deixa nós Deixa nós Nós dois se virem aqui Nosso papo aqui Fazendo um trem de bem feio Olha aqui A chave não serve aqui Está vendo? Espera aí que tem uma chave menor ali dentro Outra chavinha de fenda Essa chave é grossa A chave é grossa É desse jeito Eles concordam, mas eles brigam Está vendo? É incrível Ô, Monara Oi O que é isso na sua mão? É um obsceno É um obsceno? É Você está com a perereca na mão É Ela é bonitinha Pelo menos ela é uma perereca bonitinha É uma perereca bonitinha? É Vai jogar essa perereca no mato Olha a barriguinha dela Tadinha, vai morrer Rabbit Rabbit Bom, relatório final dos três mosqueteiros aqui tentando fazer o fogão funcionar Funcionou ou não funcionou, Vinicius? Funcionou Funcionou Direito Olha E as outras chamas? Mas temos uma chama Então temos fogo Vamos comer o que? Você está de máscara por causa de que? Você foi no... No mercado Olha, tem mais uma chama Parabéns, está aprovado Ué, Nilo, o que você está fazendo aí? É, eu estou meditando enquanto os outros trabalham Vixe É, a água acabou Repente A gente não entende como funciona A gente não conseguiu falar com o nome da casa ainda E a gente rodou a casa toda Não encontrou nenhum registro, nem nada Ele vai subir lá Tomando o acesso ao teto Para ver se encontra uma chave Um registro Que provavelmente acabou a água na caixa Que utilizou tudo E deve estar fechado Porque eu não tinha ninguém morando aqui Vamos tentar a gente falar se deu certo Bom, está escuro Mas vamos tentar resolver aqui o problema Pegar uma mangueira que estava ali para dentro Ali, que liga só umas bicas ali De acordo com o proprietário da casa Se a gente quiser água lá na... Oita, sortou tudo aqui Tem que arrumar o negócio ali Está ali a ponta ali Tem que pegar e ligar a esta aqui, ó E vamos tentar fazer isso agora E aí vamos ver o que acontece Eu falo para vocês daqui a pouco De volta aí? Está estourando novamente Exato No registro lá No registro... É isso Tá, deixando o cheiro Meu irmão está ali em cima A gente conseguiu pegar o proprietário Onde que tinha que tirar a mangueira Ah, está fechado? Não, estava tudo aberto Está fechado Agora está muito aberto Já estava aberto Só fechado pelo outro aqui Mas tinha que pegar uma mangueira Que estava aquelas bicas d'água ali Tirar e colocar na mangueira Que vai para a caixão d'água Então pelo jeito... E aí? Meu Deus A outra que estava fechada aqui agora Alguém fechou Eu Alguém fechou E foi eu Bom, é isso Resumindo o dia de ontem Foi tudo isso que vocês viram aí Tem muita coisa para acontecer Hoje é um novo dia Estou até com a cara inchada Estou cedo para resolver tudo Mas a gente vai conversar sobre isso Num próximo vídeo Mostrar tudo o que está fazendo hoje Porque tem muita coisa para fazer Vai ter muita aventura para a gente fazer E só está começando a aventura aqui Já vou deixar aqui do meu lado Um vídeo para você assistir E também para você se inscrever Já se inscreva aí Se você não está inscrito E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu te espero no próximo A Monara ainda está dormindo Tchau